Olá meu amigo, que bom ter você conosco mais uma vez, obrigado por você estar sempre nos assistindo, estar sempre conosco aí. Hoje eu quero comentar sobre o coronavírus e também da praga de gafanho, que está vindo aí, que chegou perto do Brasil, que está circulando no mundo. É mais uma profecia da Bíblia que vem nos prevenir que Jesus está vindo aí. Ligado aí, vou mostrar o vídeo para você, mas antes disso, aqui do lado tem um botãozinho, se você puder, curte, nos ajude aí, se inscreva no nosso canal. Vamos ver o vídeo, depois eu continuo falando com vocês. Muito obrigado. Veja aí, que Deus tem para nós. Está vendo, pessoal? Olha, nuvens de gafanhoto, bem perto do Brasil, está na Argentina. Graças a Deus que, pelo menos essa nuvem aí de gafanhoto não entrou no Brasil, está lá para o lado da Argentina e outros países do mundo, está tendo muito essa praga aí de gafanhotos. Em São Mateus 24, é isso que eu quero comentar, fala 24, 7. Por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Além dos terremotos em vários lugares que estão acontecendo, a Bíblia fala de pestes, que é um dos sinais da volta de Jesus. A pandemia, o coronavírus que nós estamos vivendo, é uma peste que nós estamos passando. E agora essas nuvens de gafanhoto, que é algo terrível, que é algo grande demais, também agora está assolando o mundo. E junto com essa praga, tanto do gafanhoto como o coronavírus, ela pode produzir fome. Imagina esses gafanhoto invadindo uma fazenda, um sítio, uma lavoura, detona com tudo, acaba com tudo. E o tom da lavoura vai passar necessidade, certamente nós que necessitamos dos alimentos, também vamos passar por aperto, por necessidade. Então é mais uma praga que está vindo aí, de acordo com a palavra de Deus, fome, terremoto, guerra, peste. Aí, mais uma peste vindo para o mundo, que vai assolar a nação. Eu estava vendo um vídeo lá, que veio lá da África, do Oriente Médio, muito mais gafanhoto do que isso. É terrível. Então essa peste está aqui em São Mateus 24, 7. Terremoto também está acontecendo em vários lugares. Nunca houve tanto terremoto como o que está acontecendo agora, gente. Jesus está voltando, Jesus está vindo buscar a tua igreja, está vindo buscar o teu povo. E nós temos que estar atento a todas essas coisas, para que nós não venhamos de ser pego desprevenido. Então, alerta minha para esse vídeo é para que você esteja atento. Você que está longe do caminho do Senhor, volte para o caminho do Senhor Jesus. Que Jesus está vindo. Deus está avisando para nós, através das profecias, que Jesus está vindo. Mais uma plaga, no livro de Joel, depois de passar esse vídeo aí, vou estar comentando. E falo o que o gafanhoto é capaz de fazer. Ele é comparado na Bíblia como devorador. Porque o que sobra de um vem outro e come. Geralmente, para acabar e para destruir realmente o ser humano, destruir a lavoura, destruir a nossa riqueza. Acabar com a nossa... para acabar com a lavoura mesmo, deixar o povo com fome. Se prepare que Jesus está voltando aí. E nós temos que estar preparado antes que seja tarde demais. Antes que, quando você acordar, é tarde demais. São Mateus 24, 7. Mais uma profecia. Peste. Praga. Relacionado com essas coisas. Pragas terríveis. Praga, que é o princípio das dores, conforme a Bíblia narra aí. Então, vamos nos prevenir, vamos nos preparar, vamos voltar para o Senhor Jesus Cristo. Porque está aí, está na cara, está acontecendo na nossa cara. Só nós que não queremos entender isso. Só nós que não queremos enxergar essas coisas. Não, eu vou continuar falando aqui mais. Continue aí, viu? Vocês viram o vídeo aí? Que terrível. Vendo, gente? Os sinais estão claros. Estão evidentes. E a gente tem que estar alerta. Antes que seja tarde demais. No livro de Joel, quero comentar para encerrar aqui. Joel 1, 4. Se você quiser acompanhar. Quão terrível é esta praga de gafanhoto. Você diz assim. O que ficou da lagarta, comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto, comeu a lagosta. E o que ficou da lagosta, comeu o pulgão. É uma praga atrás do outro. Praga atrás da outra. Essa praga de gafanhoto é comparada com a devoradora. Dizem que quando ela está com a lagosta, ela acaba com tudo. Ela extermina com tudo. A fome vem junto. É um demônio mesmo. É um demônio devorador. Conforme fala lá no livro de Malaquia. Por causa de vós. Repreenderei o devorador para que não consuma o fruto da vida e da terra. Porque ele consome tudo. E suga tudo. E traz consigo outras pragas. Então, vamos orar a Deus que não aconteça. Que essas pragas param por aí mesmo. Porque se vier e vai vir, né? Porque é bíblico isso. Se não vier essa praga, virão outras. Porque está acontecendo isso. Está escrito na Bíblia de pragas que virão como sinais da volta de Jesus. Meu amigo, está claro, está evidente. Só falta você voltar para o Senhor Jesus Cristo. Só falta você aceitar Jesus como seu salvador. Antes que seja tarde demais. Está aí a hora alerta. Se um dia acontecer alguma coisa com você, você nunca poderá dizer que não ouviu essa mensagem. Eu, como pastor, pastor Cláudio Herrera, esqueci de falar meu nome no começo. Estou te alertando. Estou te dizendo agora que todas essas coisas que estão acontecendo agora estão na Bíblia. Sinais da volta de Jesus. Se preparem. Antes que seja tarde demais. Que Deus te abençoe. Se precisar de mim, precisar de alguma coisa, é só deixar nos comentários. Espero que você goste. Espero que você se inscreva no meu canal. Que Deus te abençoe. Fique na paz. O que Deus te abençoe. Amém. Amém.